Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer resenha de outro relançamento do Boticário, tá? Pra quem está me acompanhando, eu comprei alguns relançamentos do Boticário, de algumas fragrâncias, tá? E quem estava me vendo pela primeira vez, tá bom? Vou deixar o link aqui da minha comprinha, tá? E do outro perfume também, que foi o Inamorata, que já tem resenha aqui no canal Então eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Ou no box de informações, enfim, em algum lugar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, todos vieram na mesma embalagem, tá? Então esse daqui é o feme.com Eu comprei pelo site, paguei R$ 79,90 Infelizmente ainda não tem em loja física, não sei se vai ter Então assim, esse daqui era uma fragrância que eu não conhecia Então eu comprei assim meio no escuro, tá? E eu comprei pelo site, então só está disponível no site e com as revendedoras no catálogo Mas aí vocês perguntam pra sua revendedora se eles... Essa lá tem alguma mostrinha pra vocês experimentarem Porque eu também tô curiosa com as outras fragrâncias, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Ele é um floral frutal, tá? Então ele contém aqui notas frutais com a delicadeza de notas de flores E o conforto do musk com baunilha Então ele vem nessa embalagem douradinha, quadradinha E a ânfora também da coleção está incrível, completamente linda Ela vem nessa embalagem toda branca Escrita aqui, ó, feme.com A tampinha é transparente e o aplicador é dourado Como eu havia falado no vídeo anterior, mas se você está me vendo pela primeira vez Perfume é muito questão de pele Tem peles que fixam mais, tem peles que fixam menos, tá? Eu não tenho nenhum problema com os perfumes do Boticário Pelo menos os que eu estou comprando todos têm uma fixação ok Na minha pele funciona super bem, tá? Até porque, meus amores Essas ânforas, eles estão vindo como desodorante colônia Nem como eu de pefã, nem como eu de toalete Todas as ânforas estão contendo 100ml, tá? E olha só que lindo, tá? Eu vou confessar, assim, que eu comprei meio ano escuro Eu não conhecia a fragrância, a feme.com E, assim, não foi um, como diz, amor à primeira vista, sabe? Eu não curti muito o aroma, tá? Ele fixou na minha pele por volta de umas 4 horas Depois ele ficou bem rentinho a pele, tá? E projetou entre 40 minutos, 1 hora, tá? E eu prefiro perfumes gourmands, perfumes doces, tá? Como eu estava falando que ele tinha notas de baunilha Eu falei, ah, ele deve ser um pouco adocicado E eu senti ele somente notas de flores E, assim, eu não sei se gostei Não sei se não gostei, tá? Ele é um cheiro bem diferente Aí eu comprei o Inamorata O Inamorata também é só flor E eu até gostei, né? Eu acho que foi um perfume da minha adolescência Que eu usei muito Eu até que eu curti bastante Mesmo ele sendo bem floral E ele fala floral, floral todo, tá? Esse daqui, ó, o feme.com Ele só fala floral frutal, tá? Então, assim Eu não senti a baunilha dele, tá? Eu senti Ai, um cheiro de flor Mas não é uma flor que me agradou Tá? Ele fala notas de flores Mas ele não fala qual a nota Qual flor que é Tá? O Inamorata, ele diz flores brancas Esse aqui ele só fala notas de flores Notas frutais, né? Frutais, flores e baunilha Não senti nada de fruta A baunilha não consegui sentir E a flor eu senti Só que, assim, é uma flor que eu não gostei muito É um perfume ruim, Andréia? Não é um perfume ruim Sabe? Mas, assim É, o meu ponto de vista Ao meu gosto Não me agradou muito Por ele não ter uma pegada mais docinha Então, assim Eu comprei no escuro Como dizia lá na especificação É... Frutal e com baunilha Eu achei que ele poderia ser um floral Adocicado Só que na minha pele Realmente ele só ficou A flor E é uma flor, assim Que não me agradou Tá? Quem conhece É... Sabe me dizer Qual é essa flor que tem No fame.com Porque eu não Não gostei muito Desse cheiro dessa flor Tá? Então, assim O meu gosto, assim Não é um perfume Que, nossa senhora Eu amei demais Mas pra quem gosta Pra quem conhece a fragrância Vale a pena Experimentar, ó Eu sinto Só a flor Eu queria tanto sentir a baunilha Gente, que eu sou a louca da baunilha Eu queria tanto sentir Um cheirinho Pelo menos de fundinho De baunilha E não adiantou Mesmo depois De algum tempo Eu não senti nada doce Nada frutal Tá? E ele é da coleção Boti Collection Tá? É o Viva a Sua História Então eles foram Lançaram, acho que Cinco Cinco relançamentos femininos E dois relançamentos masculinos Tá? Eu vou falar até aqui Que é o Feme.com E Namorata O Dreams O Carpe Dinho E o Hair E o masculino Carpe Dinho Masculino Né? Marcos masculino E o Home.com Tá? E assim Ele é um perfume ok Sabe? Sem, como eu falei Sem muitas evoluções Ele ficou flor do começo Até o flor no final Ficou flor Floral Flor Flor ainda Flor e tudo quanto é tempo Tá? Então assim Eu não gostei muito Assim Vou usar, claro Né? Meu dinheiro não é capim Mas assim Não vou dizer que Ganhou meu coração Tá? E assim Em comparação a ele Deixa eu pegar até aqui O Inamorata Em comparação a ele O Inamorata Eu achei o Inamorata Muito mais potente Tá? Na minha pele Tá? Fixou um pouco mais Tá? Esse aqui é o Inamorata Esse aqui é o Feme.com Então o Inamorata Na minha pele Eu senti uma durabilidade Bem maior Tá? Não que esse daqui Não durou na minha pele Porque como eu falei Pra vocês Os perfumes Costumam durar Na minha pele bem Tá? Mas eu fiquei sentindo muito E o Inamorata Ficava Fungando assim Pra me sentir meu cheirinho De adolescência Né? Porque foi o meu perfume De adolescência Mas assim Eu não curti muito Então é só uma opinião Deixa aqui nos comentários Se vocês conhecem a fragrância Se vocês já compraram Algum desses relançamentos Do Boticário Vamos conversar Vamos bater um papo E me dizem aqui O que vocês estão gostando Desses meus vídeos Agora que eu tô colocando Um pouquinho um vídeo De perfume aqui no canal Deixa aqui nos comentários Tá bom? E se vocês quiserem Mais vídeos desse tipo É... Fala aqui pra mim Pra poder saber Se vocês estão curtindo Tá? Então é isso Meus amores Um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau